Depois da conclusão, você vai tirar a GPIO do GND, GPIO 0 da GND, então eu tirei. Tira da GPIO aqui, tira da GPIO, depois que você gravar, tira da GPIO e você aperta no botão de reset novamente, tá? Então esse é o processo, né? Tirei a GPIO 0 aqui da GND e depois você reseta, aperta no botão de reset, tá? Então, deixa eu apertar aqui no botão de reset, pronto, apertei no botão de reset, vem aqui pro terminal, vem aqui pro terminal, ele vai conectar na rede, né? Wi-Fi, conectado na rede Wi-Fi e ele vai dizer aqui, ó, o IP que foi adquirido, 10, 0, 0, 100. Então é assim que você carrega o código e para nós testarmos, você pega o IP, tá? Dá um CTRL C aqui, vem pro terminal, dá um CTRL V aqui, dá ENTER e ele já vai mostrar a tela, veja que legal, né? Então, a fase de teste de projeto, abrir o monitor serial, aguardar o ESP se conectar, abrir o navegador e desfrutar a câmera do ESP32C. Então é isso que nós estamos fazendo, tá? Aí você pode dizer, Gustavo, não tá aparecendo a câmera, você vem aqui em Start Stream, aperta aqui, ele vai começar a rodar aqui, ó, o Stream e eu vou tentar me direcionar aqui, ó, na frente da câmera, ó, que legal, né? Então é só você ajustar a câmera, nosso projeto tá funcionando, nosso ESP32C tá funcionando, é claro que não é uma câmera, ó, não, mas já dá pra você fazer o seu mini drone, né? Legal. 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 Legal.